Agradeça a Deus Agradeça a Deus Agradeça a Deus A vida é bela, hein, Patatá? É bela demais, Patatí! Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos A vida é bela, pra mim e pra você A vida é bela, bela pra comemorar E agradecer a Deus Com Patatim e Patatá A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, pra mim e pra você A vida é bela, bela pra comemorar E agradecer a Deus E agradecer a Deus Com Patatim e Patatá A vida é bela, bela pra comemorar 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 E agradecer a Deus